E aí pessoal, beleza? Beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho fazendo aqui mais um vídeo E bom o seguinte, hoje galera eu sou aqui pra trazer pra vocês mais um episódio aqui de heróis pra gente, entendeu? E se liga só, gente, pra quem não assistiu o último episódio aqui dessa série de heróis Tá passando aí em cima aí um cardzinho mostrando o que a gente fez Foi basicamente, Estãozinho, aonde a gente foi lá pro espaço e conseguiu achar nada menos e nada mais do que a nossa nova base espacial Estãozinho, que é muito louca O que você achou? Dá uma notinha pra ela Liga da justiça Liga da justiça, vai, dá uma notinha pra ela Hum, eu vou dar um set, viu? Um setzinho? Mano, eu vou dar um nove porque ela é muito da hora, muito cabulosa, né? Aliás, hoje dá pra gente ir lá mostrar lá pra galera que eu consegui colocar algumas paradas no chão lá Vocês falaram que era slab e era slab mesmo, então isso é bom Era slab? Era slab, então tava de boa, né? Mas seguinte, Estãozinho, hoje a gente tá exatamente aqui no mundo normal porque a gente vai fazer mais um herói Pra ser bem sincero, hoje a gente vai fazer um vilão, né? Porque já que vai vir uma invasão aqui, se a gente tiver um vilão no nosso time, Estãozinho Às vezes dá pra gente se passar por vilão também e atacar eles primeiro, entendeu? Tipo isso, tipo um ataque reverso, basicamente isso Ih, rapaz, você tá de corongues, coranguites? Não, coloquei aqui, ó, a minha máscara Coringa? Você tá de coringa, maluco Tá de coringa Mas seguinte, ó, se liga só, gente Eu trouxe aqui de volta Trouxe não, na real que lá já tinha uma dessa aqui, né? Então só devolvi E o flash que a gente quer fazer é esse aqui, gente, ó Eita, peraí, não é esse aqui não É esse aqui, ó Flash Reverso Ou Reverso Flash, sei lá Mas pra gente fazer ele, a gente precisa de algumas coisas, né? Por exemplo, tokens, que já tô acostumado Então eu já peguei tokens, né? Tá tranquilo, tá tranquilaço A gente vai precisar de um Reverso Flash Até que esse aqui não é tão difícil não, Estãozinho, ó Reverso Flash Logo Né? Que a gente já tem item pra fazer E HelloFabric, o quê? Sabia que o flash é um pouco perturbado? Porque é o seguinte, cara Parando pra pensar O cara é mais rápido que o flash andava de cadeira de rodas? Então, tô falando, tô falando, filhão O flashzão não é o mais binga do rolê, não, Fih Pode ficar tranquilo Ele não é o mais binga, não Ele vai se tornando o mais binga, né? Mas É Mas sempre tem o mais rápido, né? É, sempre vai ter um que vai ser mais rápido que ele Mas tá, deixa eu dar uma olhada aqui Eu preciso de encontrar uma coisinha que eu não tô encontrando, Estão Da minha corante aqui das rosas Calma aí, maluco E preciso também de... Opa, opa Calma aí, calma aí Ô, eu tô vendo que ali tá tão lisinho Achei Tô vendo que aqui tá tão lisinho, Estãozinho Mas é porque eu esqueci de colocar vidro aqui Os vidrinhos, né? Aham Sim, também tá sem a porta aqui Até bom, tira a porta Ah não, a porta eu decidi não colocar mesmo Entendeu? Perfeito É, deixa eu ver o que eu preciso aqui, rapaz Tá, eu acho que é só isso, Estãozinho Eu acho que tá... Tá de boa aqui, ó Ô, Paulinho Oi A gente tem que fazer o herói dos heróis, hein Tem o herói mais rica que tem aqui na série, sabe qual é? Qual? O Bob Esponja Aqui vai ser O Bob Esponja Bob Esponja, esse Estão Você já viu o Bob Esponja musculoso, meu parceiro? Como? Quero ver quem peita Nem o look Ó, o Estãozinho tá com os itens aqui Estãozinho, me manda aí, por favor, ó Pra gente fazer o Flash Logo, tá? A gente vai precisar de Um, dois, três É... Do... Peraí, deixa eu ver como faz esse red aqui, ó Light Stone Block Tá ligado? Só manda aí Light Stone Block Beleza, beleza, boa Vai mandando aí pra mim Porque você já sabe os itens também Eu já te falei, né? Aham Toma aqui, toma aqui, toma aqui Tá, aí, ó Eu faço isso aqui Oi? Quanto Light Stone você já pegou aí? Ah, você já fez o Red Stone? Foi? O Red Light aqui, no caso? O... Já, já fiz, meu parceiro É, não, eu peguei cinco Light Tá, é bem de boa O Estãozinho já fez, galera Ó, eu ia fazer, mas o Estãozinho já fez Então, tá, suavão, véi Coloca aqui E consegui aqui fazer o nosso Flash Logo Reverso, né? Tá, beleza Um objetivo aqui já foi Dois, aliás, né? Agora a gente precisa do Red... Do... Ih, Hello Fabric Ah, essa gente vai precisar de mais Eu só tenho... É, a gente vai fazer mais Tá, de boa E eu preciso do resto dos Red Light, Estãozinho Porque são exatamente doze E você me mandou só quatro Doze? Cinco, aliás Caraca Então, vem aqui Não, mentira O Red... É, não, tá certo Quantos... Foi, 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 foi Tá, deu aqui Agora a gente só precisa do Yellow Fabric Nossa, deu certinho O Yellow Fabric A gente dá... A gente consegue fazer, ó Quer ver? Cadê, cadê? A gente pega isso aqui Pega isso aqui Hum... Calma aí Eu tenho mais três comigo aqui Você tem mais três? Então manda os três aí Tô Calma aí Eu só quero ver se eu consigo achar lã, velho Deixa eu pegar essa lã aqui E... Pegar isso Cara, toda vez que eu passo aqui do lado da... Da armadura do Capitão Marvel Eu penso que é uma vassoura, cara Que gostado Olha isso, Estão, velho Eu falo sério, pô Tu passa aqui na esquerda aqui, ó Tá o cabelinho dela Opa, e aí? Vou pegar a vassoura pra varrer a casa aqui, ó Calma Tá, eu vou fazer aqui, Estãozinho Os itens que a gente precisa, né? Vou transformar aqui rapidão Aí, ó Consegui, rapaziada, fazer Na real que eu vou ter que pegar mais, velho Vamos ali comigo, Estão? Hã? Vamos fazer uma treta aqui pra ver quem é mais rápido aqui no mod Quem é mais rápido? Eu ou você, hein? É que você tá com flash, né? É verdade Aham Tô com flash Nossa, é verdade, rapaziada O Estão, ele tem o flash, mano Verdade Estão Allen Tá, vamos descer aqui, ó Peraí que tá Ai, eu não vou conseguir descer Oi Eu vejo a lenda Eita, bugou a tua voz Você foi zoar? Não, deixa quieto Eu vejo a lenda as coisas, mas Perdi a piada Nossa senhora Ainda bem que acordou, então Olha que idiota Isso é tesouro Calma aí, calma aí Mano, eu não tô conseguindo achar a parada de Aranha O que? As spiders lá? É, spiders maluca, joker lá Spider maluca Ó, as tem lá na dungeon, pô Então, eu tô na dungeon Só que eu não lembro onde que é Caraca Calma aí, eu achei uma aqui Talvez eu não consigo Calma aí Nossa, mano O Venom é muito OP também, cara Você é louco, rapaziada Eu tô de Venom Por isso que eu tô conseguindo quebrar as paradas É muito ferro, pô Você vai ver tudo, entendeu? Não, mas é porque eu queria ser rápido aqui, entendeu? Mas é verdade, velho Faz o seguinte Pega a armadura do Homem de Ferro aí E vem aqui, por favor Nossa Eu acho que eu deixei lá A base do espaço Não, mas eu tenho lá Aí dentro Tá cheio Tem, mas eu não consigo pegar, né, pô? Ah, é só você quebrar o... O chão Quebra o chão do... Coisinha lá que você consegue Tá, 12 Ainda bem que eu vou pegar algumas aqui Já pra mim Não, não Sai fora Uma só Uma só Uma só Tanto faz Tanto faz Só pra gente enxergar aqui no rolê Manuco, eu saio quebrando as paradas aqui sem querer E tá saindo uns bichinhos, mano Ó, Paulinho, assim Tô tentando pegar ela aqui, ó Não vê não, pô Não vê? Não tá indo? Não tá indo, pô Só que, ó Pegar ele também Tá voltando Tá, calma Eu vou me matar aqui, então Deixa eu me matar aqui, então E volto pra ir Pego a armadura Eu quero filmar na mão aqui Eu acho que... Ela não voltou, Paulinho Cadê? Nossa, estranho Tudo certo Peguei, 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 peguei Relaxa Pegou? Você queira? Aham, peguei, peguei Mas tem que repor a amarelinha, viu? Que alguém quebrou ali e não voltou, sabe? Não, eu peguei a amarelinha Você pegou? Peguei Ah, então eu tô lagado, pô Nossa, que susto Nossa, olha isso, tá maluco Tá, deixa eu fazer o seguinte, gente Preciso de encontrar a aranha, véi E eu, pelo visto aqui, a aranha, ela não tá vindo Ela não tá dropando, cara Os itens Calma aí, ovelhinha também ia ser bom, hein? Encontrar Aqui, ó, encontrei a ovelha, boa Beleza Aqui a ovelha já adianta o processo, né? Calma, uma ovelha Vem cá, ovelhinha Uh, ah, não pensei nisso Agora já foi Já matei quase tudo Eu tenho ferro aqui? Não tenho É, é verdade, eu poderia ter feito coisa Mas já foi, não dá nada, não Já foi, já foi, já aconteceu Vamos continuar aqui, matando o ovelhinha aqui, ó E aí eu vou precisar só de lã mesmo Um instanzinho pra gente meio que Que É, é Terminar a parada do Yellow Fabric, véi Aí tá de boa Ó, o seguinte Vai pegando pra mim, por favor Não, é que não precisa pegar nada, não Aqui, aqui tem, ó É de boa Tá, tá, fechou, fechou Enquanto isso, eu tô tentando pegar aqui, ó Coisinha pra gente fazer Yellow Fabric Caraca, mano Até que achei que não ia ser tão difícil, não, rapaziada Tá sendo um pouquinho Pra ser sincero Mas tudo bem, não tem problema não Aqui, ó Bastante aranha aqui pra nós, aqui, ó Nascendo aranhas Beleza Tranquilo, tranquilo Joga isso fora Já tô com 12 linhas, tá Doze? Uhum Doze, doze Doze é um número bom, eu acho, já, de linha Calma Bate aqui, maluco Foi Foi Quebra aqui Show de bola Show de bolinha Show de bolinha Quebra Mata aqui mais um E peguei uma outra lama Essa lã aqui é marrom Eu acho que ela não funciona, né Acho que eu teria que colorir ela de branca ainda Então ia dar uma dificuldade Tá Agora Eu acho que talvez, assim, já tenha dado Estão Não sei Não sei mesmo, né Mas tudo bem Acontece, acontece Vamos lá, Paulinho Vamos lá, vamos lá Dá pra fazer aqui já, ó Dá pra fazer aqui Deixa eu só matar esses creepers malucos aqui perto E eu encontrei mais um corno de ferro aqui, Estão Sério? Uhum Mata ele aí Aí fica com dois Dois corno Não, mas já tem Já tem bastante corno de ferro Já? Já Ô, nosso Tá, faz assim, Paulinho Eu preciso que tem só um caçapete dele Não, tem mais Coloca aqui Acho que o Big tem também Aqui, ó Mais quatro Deu vinte Vou precisar fazer mais um Calma aí Um, dois, três, quatro Aí coloca aqui, rapaziada Foi Quatro Um, dois, três, quatro E vão na diagonal Foi, Estãozinho Consegui fazer vinte e quatro Desses Yellow Fabric Tranquilo, tranquilo E agora a gente vai conseguir Que o poderoso E Zica do baile Deixa eu só pegar meu boneco aqui De bater nele Reverso Aí Vamos lá, Estãozinho A gente vai pegar Nada mais E nada menos Do que o poderoso Flash Reverso Uhum E vamos ver Qualquer o mais veloz, hein, Estão Eu ou você Tá Deixa eu ver Flash Reverso Estãozinho Vou tirar minha armadura E Um, dois, três E Craftar Foi? Não Ah, eu não selecionei o rolê Calma Aí Craftar Foi, foi, Estãozinho Já estou com o Flash Reverso Maluco Eu posso adiar a corrida assim, sabe? Por quê? Tô um pouco lagadinho Ah, tá lagado? Tô muito, muito lagadinho Não, então não tem problema não Relaxa Eu testo aqui com a galera Eu testo com a galera Pode ficar tranquilo Pode ficar super suave No próximo a gente faz então a corrida Demorou? Fechou, fechou Enquanto isso Deixa eu tirar aqui a armadura do Flash rapidinho, gente Só pra me pegar e dar um jeito E você vai morrer Nossa, a aranha tava te batendo E guardar aqui, ó A armadura do Homem de Ferro aqui, ó Beleza, de ouro Ih, galera Consegui aqui, maluco Nada mais e nada menos Do que o poderoso Flash Reverso Estão, só pra você ter uma base assim Você consegue chegar a Speed Level até qual? Você lembra? 60 60? Eu também consigo 60 então, maluco Sou zica Sou zica Vamos lá, ó 1, 2, 3 e Se eu aperto o P Eu já consigo utilizar aqui a minha vibração Nossa, a armadura dele é da hora, hein? Vibração O meu F Eu não sei o que ele faz Ah, tá Meu F aumenta a minha velocidade Vamos colocar em 60, gente Vamos ver Vamos ver se eu consigo bugar até no bloco Eita, pega Calma aí que eu passei de 60 aqui E o negócio parou Tá, calma 50, 51, 54, 56 Oito Nove 60 Foi 1, 2, 3 e vai Nossa, maluco Muito veloz esse zanzinho Muito rápido, véi Olha isso aqui Você sabe, né, que o Reverso Flash Ele é perturbado por causa da aceleração negativa Ele é o quê? Ele é perturbado por causa da aceleração negativa Ele é perturbado? Sim, sim Ah, então tô com o herói certo aqui Pode ficar tranquilo O vilão certo, então Maluco Olha isso aqui Mano, ele é muito zika, velho E como o Stan falou Ele tem a velocidade negativa, né, mano Então, ele é do mal Ele é bem do mal mesmo Mas tá O O, o que eu faço? Meu O Ah, tá Meu O eu diminuo aqui A minha speed e velocidade Tá O meu V Eu fico vibrando Agora sim eu tô de Reverso Flash, ó Esse aqui sim é o verdadeiro Ó, que ele fica assim, gente, ó Aí ele Vral Entendeu? No, no No Flash Vral Olha lá Calma aí Deixa eu usar minha vibração aqui de novo Vral Foi, usei minha vibração e matei E o G Ah, o G a gente sobe na parede, Stan G Cara, é muito hora subir parede É o G mesmo Ah lá, 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 lá Subindo Viro, vira, vira, vira Que louco Olha o letreiro da nossa casa Ó Vou tentar, vou tentar, hein Ó Nossa, maluco Muito brabo Muito, muito brabo Tá O P Eu não sei o que o P faz Ah, eu acho que o P é aquele que atravessa o bagulho Eu não sei, Paulinho Porque Desde quando eu peguei o Flash de novo Meio que eu não tô conseguindo mais atravessar a parede Ih, rapaz, eu acho que eu buguei aqui também Eu não tô conseguindo não, Stan Mas Tem que tá com a vibração ativada Pra você atravessar Tô, tô, tô Tô com a vibração ativada Mas eu acho, assim Que não tá funcionando aqui agora Não sei porquê Deve ter bugado Deve ter entrado com o vídeo de algum modo Sei lá Ah, não sei, não sei, não sei Tudo bem, tudo bem Tá, agora, galera A gente tem o H Ih Tá, ele é leveiro ao menos é forte O H, o que o H faz? Ah, tá Meu H deixa tudo super lento Ó Pra falar a verdade Eu que fico muito rápido, né Eu acho Não sei Tá, vamos tirar aqui o H Tiro o H Foi, tirei E por último A nossa Nossa Chama Vibration É Alguma coisa Ó, um, dois, três E especial Ah, eu fico com a mão vibrando Estãozinho Sabe? Que da hora Aí eu vou lá e E regaço todo mundo, fi Na porrada Cara Sabe aquela Sabe aquela parada que ele faz com a mão Fica vibrando e Passa assim no coração da pessoa Assim, ó E atravessa Sim É isso, velho Nossa, cara Caraca, mano Tô, tô poderoso, Estãozinho Poderoso, poderoso Gente Mas é o seguinte, ó O que eu queria fazer mesmo Era fazer uma batalha Contra o Stan Pra ver quem que é o velocista mais poderoso agora Se é o da velocidade normal Ou se é o da velocidade É... Do mal Entendeu? Ai, calma Deixa eu pular aqui É... Como que chama mesmo, Stan? É... Velocidade o que mesmo? Esqueci já É... Negativa Negativa Exatamente Exatamente Gente Mas agora Paulinho Flash Reverso Tá vibrando E vai finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o likezão Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis, galera Falou E tchau